Um Brasil que está voltando a crescer e com grandes oportunidades de investimentos. Esse foi o tom do discurso do presidente Michel Temer a empresários e investidores chineses. O encontro foi o último compromisso do presidente em Pequim, na China, antes de seguir para a cidade de Xiamen, para a reunião de cúpula do BRICS. O grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O seminário reuniu mais de 300 empresários e investidores nesse sábado. Organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, o encontro trazia uma mensagem, invistam no Brasil. No encerramento, o presidente Michel Temer falou sobre a agenda de reformas no país, a retomada do crescimento e da geração de empregos, a queda da taxa de juros e da inflação. E disse que desde a visita que fez à China, um ano atrás, o Brasil avançou muito. Exatamente um ano, eu me dirigia a empresários em seminário como este, na cidade de Xangai. Falava da nossa agenda para a recuperação da economia. E há um ano, estávamos numa situação complicada. Pois hoje, passados 12 meses, posso dizer-lhe que a missão está sendo cumprida. O Brasil está de volta e aguardando os empresários chineses. Nós, ontem, em reuniões com o presidente Xi Jinping e com o primeiro-ministro Li Keqiang, reafirmamos nossa parceria estratégica global. Nosso diálogo é amplo, abrange temas os mais diversos. O ministro dos transportes também falou sobre os projetos de concessões à iniciativa privada na área de infraestrutura e disse que os chineses demonstram interesse de investir mais no Brasil. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Se já é na parte de agricultura, nós queremos também que seja na parte de infraestrutura. Os chineses têm uma experiência muito grande, uma história de sucesso em infraestrutura de transporte e nós queremos, claro, que os chineses participem desse crescimento do Brasil. Já o ministro de Minas e Energia destacou os projetos na área e falou sobre o processo de desestatização da Eletrobras. O modelo que está sendo proposto não é vender a Eletrobras para uma empresa. O que está na cabeça do governo e está sendo fechado a modelagem pelo planejamento e pela fazenda é o modelo de corporation que já foi feito em outras empresas de energia no mundo. Nós temos diversas empresas de energia na Europa que tinham o Estado como seu maior acionista e fruto de um movimento muito similar com o da Eletrobras que nós estamos nos propondo, o Estado continua como sendo um dos maiores acionistas, porém, não detentou do controle da empresa. No seminário, representantes dos governos e de empresas dos dois países assinaram oito atos, entre eles o compromisso de investimentos chineses em projeto de siderurgia no Maranhão, acordo estratégico com a Petrobras que pode levar à criação de uma linha de crédito de 5 bilhões de dólares, de pesquisa e desenvolvimento sustentável na área de energia com a Itaipu. Ato que prevê a conclusão da compra de um terminal portuário em Santa Catarina para exportação de grãos e cooperação cultural em música e cinema. O vice-primeiro-ministro chinês Wang Yang destacou que o Brasil é o principal destino de investimentos chineses na América Latina e disse que a parceria entre os países gera benefícios para as duas partes. Ao término do encontro, o presidente confraternizou com os participantes em um almoço, que teve no cardápio carne brasileira. Apoio de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina e a população de investimentos chineses na América Latina